Música 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 Ricardinho pra batida Vem na primeira trave GOOOOOOOL Thiago Alves Empata o jogo Música Música Tira de cabeça o Thiago Alves Música 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 Tira de cabeça o Thiago. O Thiago Alves chega para fazer o corte. O Thiago Alves cortou. A bola está viva, Thiago Alves! Não passou pela marcação do Thiago Alves. Ganha mais uma no alto ali o Thiago Alves. O Thiago Alves. O Thiago Alves. Apareceu a cobertura do Thiago Alves. Quem ajudou foi o Thiago Alves. 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 Lá vem outra vez o levantamento, botou para a área, segura atrás, Diago Alves sobe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.